Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Esse vídeo é para qualquer momento, para aquela hora que a gente está sentada no sofá, vendo TV, para aquela hora que a gente está o dia inteiro no home office trabalhando, é só tirar 5 minutinhos para fazer pequenos exercícios, para a gente manter o nosso corpo ativo, a nossa musculatura ativa, principalmente nesses dias que a gente vai ficar mais tempo em casa, sem se movimentar tanto quanto geralmente a gente se movimenta. Então esse vídeo é para as alunas do Copa e é para todo mundo que tiver interesse em um bem-estar, principalmente nesses dias, tá? Eu vou sentar com a coluna bem reta, as pernas podem ser simplesmente apoiadas no chão, quem quiser cruzar a perna, cruza, quem quiser fazer, borbolhetinha, faz. A ideia é que vocês fiquem mais confortáveis possíveis, tá? Vou começar botando a minha mão lá atrás do bumbum e vou puxar a cabeça lá para o lado, abrindo bem o espaço aqui, ó, do meu pescoço, com o ombro, e também lembra de abrir esse espaço aqui, não tensiona, abre e sustenta, fica aqui 8 tempos e troca de lado, mãozinha no chão, puxa, fica 8 tempos e volta. E agora eu vou virar o diagonal, vou olhar lá para o meu joelho e vou também puxar a minha cabeça lá há 8 tempos. Mantém a coluna reta, alongando bem o corpo. Brou, tá da frente. Troca de lado. E volta. Agora eu vou circular lentamente minha cabeça. Quatro vezes para um lado, passando por todos os pontos. E dois. Mantendo o ombro encaixado. E três. E quatro. E para o outro lado, quatro. E três. E dois. E um. E volta no meio. Agora eu vou esticar os braços lá para o teto, ó. Também não tensiona o ombro. Encaixa o escápulo lá atrás. Puxa o direito lá para o teto, sente alongar aqui a lateral do tronco. E fica dois, três, quatro. E esquerda. Um, dois, três, quatro. Direita. Um, dois, três. Quatro. Esquerda. Um, dois, três, quatro. E cresce. Vai lá para fora. Alonga. Alonga. Abre bem os braços. Separa. Como se estivessem puxando os braços lá para fora. E respira. E sobe. E cresce. E abre longe, 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 longe. E mais um. E ficou. Agora eu vou dar uma soltadinha na minha coluna. Então eu vou entrar com a minha cabeça, queixo lá no peito. Vou entrar lá para o umbigo. Lá embaixo. Cheguei lá embaixo. Eu vou lá para frente. E subo. E de novo. Desce dois, três, quatro. E cresce. Deixa o bumbum lá no chão. E redondo. Dois, três, quatro. E sobe e cresce. Dois, três. E de novo. E volta. Sempre mantendo a coluna bem reta. Eu vou fazer agora ao contrário, de lado, para vocês verem a posição das costas. E eu vou lá para frente, ó. Mantendo a minha coluna lá reta. Tento chegar com a barriga no chão. Antes de chegar ao peito. Antes de chegar à cabeça. E aí eu arredondo e subo, ó. Igual um gato. Ombigo lá nas costas. E desce de novo. Vá lá na frente. Cresce, cresce, cresce. E sobe e redondo. Posso ir com os braços também, ó. Vou lá para frente. Bem longe, bem longe, bem longe. E volta. Arredondo. Deixando o braço lá por último. E desce lá na frente. Alonga. E volta. Tá? Agora vamos alongar um pouquinho a lateral. Mãozinha lá no chão. Eu vou abrir bem aqui, alongando, ó. Deixa esticar. E puxa. Braço vai para o lado. Não fecha o peito. Abre bem o peito. Repita. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Alonga. Sete. Oito. Sobe. E troca. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puxa lá para o lado. Sete. Oito. E volta. E agora deitada. Eu vou deitar um pouquinho. Trazendo o joelho lá no peito. Estico. Boto as minhas costas todas no chão. Contraio o abdômen. Não deixo a lordose. E puxo o joelho lá no peito. Fica. Dois. Três. Quatro. Vou botar, ó. As perninhas para o lado. Joelho vai para um lado. Vou forçar esse joelho, ó. Para grudar no outro. E a mão vai lá para o outro lado. E eu me puxo. Torcendo bem. O tronco fica. E puxa. Estica. 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 E repete do outro lado. E dobra. Puxa. Estica. E para subir. Estica. Estica. devagar, tá? Vocês podem fazer esse exercício ou alguns deles só quantas vezes vocês quiserem durante o dia, eles tem apenas o objetivo de manter o nosso corpo ativo nossos órgãos bem ativados e pra gente relaxar tira esse tempo pra dar uma respirada tá bom? Beijos até a próxima